A universidade é uma das primeiras a adotar o teletrabalho no âmbito das universidades federais e é muito importante isso, é exatamente isso que acontece quando você moderniza a forma do servidor trabalhar e isso também impacta na qualidade de vida do servidor, impacta até no gasto que o servidor tem para vir trabalhar, impacta também na economia de recursos para a própria universidade, estrutura física, tem muita estrutura hoje na universidade, tem muita gente para o espaço físico, não é bem adequado e isso também será resolvido. Então são muitos impactos positivos que a gestão vai ter.